Estamos em um novo trabalho, fazendo a calçada. Saiu o André, quebrando. Saiu o Rodrigo aí, olha o Rodrigo aí, atuando com nós aí, quebrando tudo também. Vamos fazer a calçada novamente, tirar toda essa casca podre que está aí, que está tudo rachado. Vamos fazer essa calçada aqui. Aqui é a rua Edvardi de Vita Godói. Espera aí, olha. Deixa eu ver se está só, né? Edvardi de Vita Godói. Dometila. Dometila. Lá está todo o material para fazer o trabalho. Lá está o patrão lá. Rua Edvardi de Vita Godói. Estamos aqui, Pé da Vida Anastácio. Parque Dometila. Parque Dometila. Ele vai fazendo a calçada. Vinte minutos para uma. Meio dia e trinta e cinco. 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 E aí já está. O ano que já era quase onze horas. Fica o alto lá, tirando o destimento. Aqui Esse é o André, olha o André aí, aí não é fraco não, e esse aqui é o Elton, damos nós na fita aí, estamos tirando revestimento para pôr na ardorzinha Aqui é a cerâmica para pôr na ardorzinha Meio dia de serviço já era Então Vamos lá Estamos fazendo a calçada Aí o Rodrigo, aí o André Está assim Olha lá Aqui o Elton Tirando revestimento Contrário Aqui velho E assim Assim você vai demorar Isso Aê Aê Eu vou pegar um óculos Vou pegar um óculos Vou pegar um óculos Aqui com a ardorzinha Aqui a ardorzinha Fazer ela com a ardorzinha Placa de ardorzinha A escada A escada E a calçada Vamos fazer com a miracema E com a miracema E a pedra madeira E a pedra madeira Aqui ó Pedra madeira Que é branca e amarela E a amarela E a miracema Aqui daqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Que vocês podem ver Aqui daí as pedras Aqui ó Aqui ó Os ferros Ferros Para fazer as mestra Vou fazer a mestra aqui né E a pedra A pedra A pedra E o barra de pé Dois metros de aranha Um litério E a pedra E a pedra E a pedra E a pedra Quatorze sacos de sineta Dizemis sacos Vamos lá. 3 e meia 3 e meia Já limpamos Olha a serragem Nunca vi ferro essa calçada Agora vai ver ferro Ferro nela Olha o patrão lá Dono da casa lá Proprietário há 50 anos Ficou até hoje Sem ferro, agora com ferro Nunca mais estraga O resto das gerações Que aí vem As gerações que aí vem Se aturou 50 anos Agora vai aturar 100 anos Então, agora com ferro já viu Olha lá Ferrando Os legalhões aqui Saiu o André Montando a calçada Todo dia Todo dia Saiu o Elton Fazendo pó Ô Elton Você vai preso hein Já tá Tô chiquando o nóis Não dá pra você fazer o trabalho Sem fazer pó Não dá não Deixa eu fazer pó Tá de cedo aqui tirando Pra vocês verem Ficou mais telete Olha lá Ficou mais telete Tá de cedo Isso Aí você pode apertar Não tem problema Pode apertar o bicho Isso Fazendo a mestra Vamos lá Vou mostrar o povo Como nós fazemos a mestra Olha lá Lá vai o título Uma barra de cedo Três oitavos Três oitavos Isso Aí Tá lá Ó Se baixar mais Puxa Puxa Ó O brigadão aí Mais um pouquinho Tá alto Mas tá alto Tem que quebrar um pouquinho Afundar o É Tem que afundar Tá muito grande o ferro O ferro tá muito grande A precisa quebrar aí Pra poder afundar o ferro Tem que afundar Tá Isso Ó Ó Ó Pega outra Matelet Aí afundou o boletil Pega uma Matelet Lá Devemos Afundar Porque é abaixo do nível Lá Ó Vai comprar Mãe Presta um pouco Vai Pode Vai Vai Alto Vai Presta aí Tem que pôr um pezinho Tem que abaixar a peça Isso, abaixa aí E assim vamos ficando Ferro de 3 oitavo Olha lá É abaixo da maca Tem que baixar mais Tem que cavar Aí está, quase tudo pronto Hora de bater a boia Comer e desmaiar Comer até desecher A gente come comida à vontade Sorvete à vontade E até aí em cima Essa é pra você ver Cai do Bradesco Cai do Bradesco Cai do Bradesco Cai do Bradesco Cortando as agórias O que? Vamos Ok, falta só esse pedacinho aqui Amanhã vamos estar revestindo com miracema e pedra amarela e branca Com madeira, né? E aí vamos fazer assim Como vocês sabem, né? Vamos aprender a conquistar, é tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canelha que caiu no carro Não tô assistindo depois do ver Foi a canelha que caiu no carro E aí, né? E assim que são Todos eles nos regalhões Fechando pra almoçar Uma hora da tarde O Edvardes Edvardes De Vita De Vita Godoy 389 389 Tá lá 389 É, depois, depois que secar Aí, espera secar Não, aí tá fora Não, não, não Ah Aí tem que tomar massa Aí, você fez um buraco aí agora Não, não, não Deixa ele chegar no carrinho Pode jogar o carrinho de novo Você se furou Não, você tem que passar em cima da amestra Você passou fora, fez um buraco Certo? Bora Bora Isso Aí, você pode apertar Se tem problema Pode apertar o bicho Isso Isso Aí, estamos Uma e meia Treze horas e trinta Vamos lá Olha pra não espirrar no piso Lá, ó Sai fora do piso Tem Tem, tem três horas Lá é seco, certo Só falta ali, ó Pra você dar uma raspadinha nessa Limpar a minha água Dá uma limpadinha no corredor aqui, ó Vou dar uma água no corredor aqui, ó Não, aqui, aqui Não vai escorrer nada É aqui devagarzinho Pra tirar Tirar esse Coisa sujeira daqui, ó Pega a vassoura É, raspa aqui e joga na tacana É, esse trabalho é divertido Aqui o pontinho Uma e meia Foi meio dia de trabalho, né Meio dia de trabalho Fechamos tudo aí Lá vamos almoçar Nem meio dia não foi Nós chegamos aqui Era dez e meia Dez e meia Onze e meia Meio dia e meia Uma e meia Três horas de trabalho Três, três Somente três horas Fechou tudo Até lá Prontinho, prontinho Três horas de trabalho Fechou Fizemos o concreto Prontinho Como vocês viram Não tem mais degrau Degrau já era Agora tá nas rampas, né E vamos ver se amanhã aí Com as pedras aqui Vou mostrar as pedras aqui Pedra Aqui, ó Temos a mirasema comum E a madeira Branca e amarela Fazer um trabalho aqui bonito Até amanhã E ganhar as pedras 11 horas e 27 minutos 11h27, dia 4 4 de fevereiro Mês 2 4 de fevereiro Estamos aqui colocando a pedra Agora eu vou mostrar aqui Conforme eu coloco as pedras aqui direitinho Vamos lá Aqui está o Elton, né O Elton que está fazendo esse trabalho aí Pra vocês verem Magnífico Muito lindo e maravilhoso Tudo alinhadinho Já rejuntado Então dessa forma Que eu vou mostrar aí Conforme ele está fazendo aí Pra não sujar, né Porque realmente Olha aí, ó Não está sujando, certo? Limpinho Depois que secar Depois que secar Aí sim Aí a gente vai tirar E limpar com a esponjinha Ou até mesmo um pano Aí pra ficar tudo limpinho, certo? Depois a gente tem aqui O limpa pedra, não é? Limpeza final Coloco limpa pedra Pra poder tirar todo o cimento Que ficou em cima Alguma coisa Já limpa Deixa limpinho Tá ali o limpa pedra Então eu vou aqui demonstrar Como que eu consigo Fazer isso aqui Sem sujar, né? Então tem aqui A água massa Essa massa aqui é Dá um tempo pra mim aí Deixa eu terminar aqui Então vamos fazer assim Vamos passar a primeira massa Na junta Aí Dá um tempinho Que eu já estou atendo já Tá bom? Primeiro na junta Como vocês podem ver Olha lá Certo? Passando aqui na junta Então vamos pra pedra Vamos pegar uma pedra aqui Que seja retinha Procura o lado mais reto Da pedra, né? E Aonde está o buraco Aqui está reto Olha lá Aqui está reto Aqui há um buraco Aqui no meio Há um buraco Então vamos pôr massa Nesse lado que tem um buraco Vamos pegar a massa Passar a massa na pedra Isso aqui é areia Cimenticola Tem jeito E vamos colocar ela aqui Acertamos os bicos aqui certinho Certo o bico aqui Certo o bico aqui Aqui Alinha a pedra aqui Alinhamento Alinha aqui Vou pôr outra lá Porque essa aí não deu muito Para perceber a jogada aqui Mas vamos pôr outra aqui Olha lá Primeiro faz a junta Esse é o rejunte No caso já estamos rejuntando Como vocês podem ver Sem sujar E sem precisar do ajudante E depois fazer o trabalho De rejuntar Está lá Certo? Então vamos pegar outra pedra aqui Escolher aqui o lado melhor O lado melhorzinho E vamos colocar A massa Estou trabalhando com uma mão só Não é? E a outra segunda câmara Aqui para demonstrar Então fica mais Fica mais difícil Mas Estou fazendo o que eu posso aqui Para mostrar Olha lá Aqui nós colocamos a pedra novamente Fazemos a junta Olha 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 Quem está fazendo aqui É o Elton É o Elton que está fazendo Eu só estou demonstrando aqui Olha E aí uma sobre a outra Vai pôr Se quiser tirar com cuidado Aqui Dá até para tirar Com muito cuidado Olha Dá até para tirar Já fica rejuntadinho Olha 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 Dá para tirar também Porque a massa está Mais ou menos seca Não é muito mole Olha E aqui dá uma Confirida Exatamente Para ficar em um nível Só para não ficar com dente Não é difícil Não requer força Não é serviço bruto E é um serviço profissional E muito profissional Porque geralmente As pessoas não rejuntam E quando rejuntam Sujam tudo A pedra Tá Essa parte daqui Para lá Daqui até lá Na frente Está assim Nesses tais Tudo Né Tudo fora de Olha O outro pedreiro Não é E lá está o Lucas O Lucas lá Colocando as pedras lá Olha Isso aqui é parte Do outro pedreiro Olha como está aqui É cheio de bico Não há pedra Pedra com pedra Não há rejuntes Está tudo Escalando Tudo Não mal feito Aqui Olha lá Aí pode ver Que o Diego Está aqui O dente Aqui Dente Cheio de dente Dente Aberturas Fora de alinhamento Na verdade Isso aí é outro pedreiro Que esteve aqui Na casa Zona Vera Que fez essa parcelinha Aqui Ele começou bem no meio Já tudo torto Começou errado Começou já fazendo no meio Nós estamos fazendo a parte De lá que ele largou E essa parte Daqui Que ele largou Né Acompanhando até então O alinhamento dele Porque não há outra maneira Ele já começou errado Nós estamos aqui Obrigado Fica com Deus Até a próxima Aí Está aí ele fazendo Coisa simples Não precisa ser profissional Para fazer De forma nenhuma Qualquer um consegue Fazer com calma Tranquilidade Colocando peça Sob peça Devagarzinho E tal Para chegar a um Nível bem bonito Aí com essas pedras Irregular Né As pedras são irregular Mas Pode notar Que está sendo escolhida Dedo a dedo Aí está tudo retinho A nossa aí Tudo já rejuntado Até lá embaixo Certo Ficamos assim